Senhor, aqui estou com o teu vaso, quebrado, às vezes vacilando, mas sempre acreditando no teu perdão, no teu amor, na tua misericórdia. Toma os pedaços do meu ser, toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quero te seguir, por este caminho, e dar meu coração, pra teu louvor. E quando os dias maus vierem, despedaçar o meu ser, vem pra mim. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quando penso no que passei, minha vida foi tão ruim. Eu tentei tantas vezes, tantas vezes, ser feliz e ter pra onde ir. Mas agora que Jesus entrou, a razão por que seguir, vem pra mim. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido E bem triste estivesse Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Do meu ser Torna tudo novo, Pai Para mim Quando eu perdido E bem triste estivesse Toma os pedaços Do meu ser Toma os pedaços Toma os pedaços Toma os pedaços Toma os pedaços Toma os pedaços